Eu juro pra vocês que quando começou o Campeonato Brasileiro, a última coisa que eu imaginava era que esse Atlético e Palmeiras seriam o jogo entre o primeiro e o terceiro colocado. Eu até imaginava da força que o Palmeiras teria na competição, levando em consideração que ganhou todos os campeonatos de mata-mata, naturalmente focaria no Campeonato Brasileiro. Mas o que me surpreende de verdade é o campeonato que o Atlético vem fazendo. E graças a Luiz Felipe Escolar e a toda remontada que acontece, a maneira como o grupo compra o barulho do Filipão, isso tudo é muito relevante pra que o Atlético se estabeleça entre os melhores times da competição, o que eu acredito que seja. Se você pegar jogador por jogador, membro do time por membro do time, no final das contas você vai ver uma equipe que é muito boa, muito boa ao ponto de estar a um empate das oitavas de final da Copa do Brasil, a um empate das oitavas de final da Copa Libertadores e entre os três melhores do campeonato. O que vai acontecer no jogo de amanhã no Allianz Parque, a gente não sabe. A gente não sabe o jogo de hoje, né? Tô gravando esse vídeo ontem pra aparecer hoje. Então, o Palmeiras pode chegar e amassar. O Palmeiras tem essa capacidade de amassar os seus adversários, de não dar chance pro adversário respirar. Mas vai que o Atlético surpreende. Vai que o Atlético surpreende. Eu acho que a torcida tá com uma cabeça muito boa, assim, de saber que não é um jogo pra uma grande vitória, mas que essa grande vitória em algum momento ela pode vir a acontecer porque o Atlético é muito competitivo e porque o futebol proporciona essas surpresas, sabe? Então, vou pedir pra você deixar like e se inscrever no canal porque a gente vem aí com 10 verdades sinceras sobre esse Atlético-Palmeiras confronto do primeiro e do terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. E eu já começo com uma verdade forte. Eu quero que você diga aí nos comentários qual verdade você concordou mais. E a primeira já é bem contundente, assim. Mas a gente vai jogar o jogo mais difícil do Campeonato Brasileiro. Enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, para mim, é o jogo mais difícil no Campeonato Brasileiro. Pelo entrosamento que o Palmeiras tem, pelo trabalho que é feito pela Abel Ferreira, pela maneira que os jogadores se sentem extremamente em casa no Allianz Parque, sabe? O jogo que eu tenho muito na memória é o jogo do Atlético-Niense, cara. O Atlético-Niense ganhando, toma 4 gols em, sei lá, 5, 6 minutos. Então, um time muito dominante. Não acho que o Atlético-Paraniense seja uma presa tão fácil quanto o Goianiense. Mas o Palmeiras não deixa de ser um time dominante. E o Atlético vai ter que saber lidar com isso, tá ligado? Vamos para a verdade número 2. O jogo contra o Bragantino foi uma grande afirmação para os reservas. Mais uma vez, a gente vai com um time misto, né? E vários reservas jogaram bem contra o Bragantino. O Atlético fez um bom jogo contra o Bragantino. E eu senti assim que um Orejuela, um Vitor Bueno, um Eric, sabe? Um Mateus Chilipe, um Rômulo. São jogadores que eles podem jogar, sim, jogos importantes de campeonato brasileiro. Eles ganharam moral com justiça. E não é ganhar moral só. Eles basicamente mostraram, deram um recado para o Filipão que podem contar comigo. Porque eu posso jogar e jogar bem em um jogo relevante. Sabe? Às vezes a gente olha com muita desconfiança para o banco, mas às vezes esse banco ele te dá uma resposta. Número 3. Filipão, mais uma vez, pode ser a nossa principal arma. Estou falando até de algumas homenagens à Luiz Chilipe Scolari nesse jogo contra o Palmeiras, né? Um cara que ganhou nada mais, nada menos que a Libertadores lá com os caras. E eu vou falar uma parada para vocês, velho. Ter o Filipão ali motivando o grupo, conhecendo o Palmeiras como ele conhece, conhecendo como se explora mentalmente uma equipe para ela entrar o mais motivada possível. Eu tenho muita esperança que o time pode responder bem a pré-eleção do Filipão. Novamente, é um recado que eu deixo. Eu queria estar na pré-eleção do Filipão. Porque tenho certeza que em geral vai sair extremamente motivado. Qualquer resultado positivo para o Atlético depende do Bento. Essa é a verdade. Número 4. O Palmeiras naturalmente vai chegar no nosso gol e o nosso goleiro vai precisar dar uma mínima resposta. O Bento faz bons jogos aí. Numa sequência contra Fortaleza, ele vai muito bem. Contra Coxa, ele vai muito bem. Hoje eu acho que o Bento é um goleiro capaz de segurar resultado. E assim, se a gente abrir o placar, vai vir uma chuva de bola para o Bento. Uma chuva de bola para o Bento se virar. Então, um Bento esperado passa confiança e passa um pinguinho de credibilidade. Por que não adianta? Todo mundo está jogando bem e seu goleiro não está no bom dia. O goleiro é uma das peças mais fundamentais para o jogo. Uma das peças mais fundamentais. Número 5. Um dos piores times que defende bola aérea no Brasil vai enfrentar um dos que melhor ataca. Isso é uma das coisas que está mais me preocupando. Óbvio que as individualidades, elas chamam muito a atenção. De um Veiga, de um Dudu, de vários nomes. Mas saber a força que o Palmeiras tem na bola aérea com o Gustavo Gomes. Saber a força que o Palmeiras tem na bola aérea com o Murilo, com o Luan. Enfim, com o Scarpa batendo na bola. Me preocupa. Porque o Atlético, apesar de ter melhorado, é um time que ainda marca muito mal a bola aérea. E ainda tendo o Pedro Henrique. Porque o Pedro Henrique, para mim, é um grande expoente do fato do Atlético marcar mal. E eu lembro, inclusive, ano passado. O Atlético faz um bom jogo no Allianz Parque. No momento que o trabalho do Antônio já estava caindo. E o Pedro Henrique, ele falha no gol de bola aérea. No gol do Luan, se eu não me engano. Número 6. Os avanços do Abner podem conter um pouco o lado mais forte do Palmeiras. O lado direito é o lado mais forte do Palmeiras. Onde você tem Marco Schoes. Onde você tem Dudu. E onde você tem Veiga. E onde você tem Danilo. Então, tem muita gente boa por ali. A questão é. O Palmeiras joga no 3-1-4-2. Eu acho. 3-1-4-2. É isso. E assim, o Palmeiras. Ele tem um Dudu que recompõe pouco. Então, se o Abner avançar nas costas do Dudu. O Abner vai ter um grande espaço para avançar. Pelo menos até o meio campo. Onde ele pode tocar para dentro. Porque, senão, vai ser um abafo do Danilo. E se o Danilo não vier abafar, vai vir só no Marco Schoes. Então, existe um espaço para ser explorado ali. Que, por acaso, o São Paulo explorou muito bem no jogo da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil? Da Copa do Brasil. Porque o São Paulo tem uma vantagem, né? Então, eu fiquei atento nesse espaço. Acho que os avanços do Abner podem ser interessantes. Se fizerem mais uma grande atuação. O Eric e o Gumoura devem jogar no Paraguai. Eu acho que é mais um jogo, assim, que é um efeito colateral do confronto entre Palmeiras. Entre Atlético e Red Bull Bragantino. Com o time em reserva. A gente testou uma nova dupla de volante. E essa nova dupla de volante deu uma resposta muito legal. Deu uma resposta muito boa. Sabe? Então, assim. Expectativa positiva para que essa dupla entregue o que a gente está imaginando. Ela entregue proteção de área. Ela entregue uma marcação mais firme. Que a entrelinha sempre esteja coberta. Sabe? Que ela entregue toda a capacidade do mundo de defender a gente. E não deixar o Palmeiras ter liberdade naquela zona onde ele tem muita qualidade. Com o Scarpa, com o Veiga, com o Danilo, com o Zé Rafael vendo de trás. Esse é o meu grande ponto, assim. Minha grande questão. Meu grande mérito. E o fato deles jogarem no Paraguai. É que vai ser mais um jogo que eles vão poder se defender, né? Então, repetindo. Se fizerem mais uma grande atuação. É que o Gumura deve ir jogar no Paraguai. Um jogo que a gente tem a vantagem. Acho que a gente vai estar mais bem protegido do que com o Christian. Número 8. Retorno do Canobi vai ser muito mais pensando no jogo sem a bola do que o jogo com a bola. E eu acho que é uma tendência, assim, do Canobi. É um Canobi que entrega muita pressão. Muita marcação. Muita entrega. Acompanha o lateral. Vem para o meio campo ajudar ali na troca de passes do time adversário. E acho que é muito importante no jogo contra o Palmeiras. Mas eu acho também importante a gente dizer que com a bola eu ainda sinto um pouquinho a desejar. Tudo, assim. Absolutamente tudo do Canobi. Então, eu acho que ele ainda vai precisar se afirmar nesse quesito. É um jogador jovem. É um jogador que está buscando uma melhora no jogo dele. E eu acho que o Atlético pode sofrer com isso. Não é basicamente sofrer, mas ter ali uma improdutividade do ataque pelo lado direito. Ainda tem mais duas verdades para a gente terminar, hein. Um empate vai ser a responsabilidade do time e tudo. E a verdade número 9. Mas a vitória vai ser do Vitor Roque. É mais ou menos isso que eu já falei, cara. O grande passo que o Atlético tem para desequilibrar contra o Palmeiras é através do Vitor Roque. O que o Atlético tem que o Palmeiras não tem é o talento do Vitor Roque. E esse moleque, ele é muito bom. Muito bom mesmo. A personalidade que ele mostrou, a entrega que ele mostrou, deixa eu entender que ele pode fazer uma partida foda contra a equipe do Palmeiras, sabe? E para terminar, número 10. Acho que a verdade mais sincera que eu botei aqui, e acho que é um sentimento meu que eu quero passar para vocês, é que o jogo vai ser muito difícil. Mas eu gosto de jogos muito difíceis. E o Atlético, ele também gosta de jogos muito difíceis. Então, para a maturidade da equipe, para a melhora da equipe, assim como esse Palmeiras já precisou amadurecer, já precisou melhorar, os jogos difíceis, eles educam. Os jogos difíceis, eles melhoram e melhoram demais, sabe? Então, forte abraço. É nóis. Tamo junto. Daqui a pouquinho estaremos no Allianz Parque. Se Deus quiser. Se se cupira lá de cima, estiver olhando para a gente, vem uma vitória improvável aí. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.